E aí meus cegnegos e minhas cegnegas, hoje eu estou aqui muito feliz e super ansioso para compartilhar com vocês mais essa novidade, mais uma conquista em minha vida. Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final do meu novo sorriso. Agora eu tenho mais um motivo para sorrir todos os dias aqui para vocês, meus seguidores.